Oi meus amores, tudo bem com vocês? Convido pra tudo maravilhoso! Galera, eu tinha esquecido, gente. Galera, estamos aqui pra fazer... Mais um vídeo! É verdade, eu esqueço o negócio. Mais um vídeo do canal! O que mais? Só isso! Então gente, estamos aqui invadindo o canal da Ana Moscou hoje pra fazer uma trollagem muito, muito, muito boa e ao mesmo tempo vai ser muito tensa. É que a gente só aparece aqui pra fazer troll tensa. Se não for fazer isso a gente nem vem. É, e eu apareço aqui também pra colocar meu relacionamento em risco, né? Exatamente. É complicado. Mas eu tô aqui pra ajudar e não vai acontecer nada. Tomara, né? Porque... Bom, explica pro pessoal aqui que você... Ó, gente, é o seguinte. Eu peguei um batom meu, esse batom meu que já é mais velhinho, né? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um chupão aqui, ó. Um batom pra fingir, simular, né? Um chupão. E a Ana chamou a gente pra gravar e tudo mais. A gente vai gravar um vídeo aqui com ela. E a gente vai simular que ele vai chegar com um chupão. Pra não ver a reação da dona na Moscou. Cara, cheguei da grandaia, já vim direto pra cá. É, vim direto, tati, tati, tati. E aí nem percebi. Você pode falar, amor, acho que é uma picada de mosquito, né? Eu caí da escada. Não vai caí da escada. Então, é isso. Eu vou agora tentar fazer. Gente, eu não sou muito boa nisso. Eu vou, amigo. Tá bom. Ó, mas eu não sou muito boa. Mas antes, vamos pedir like pra galera, tá? Meta aí, gente. 100 mil likes. 100 mil likes. Arrebenta o dedo no like. Arrebenta o dedo no like, tá? Não se esquece de se inscrever aqui no canal da Ana Moscoune. Pra ela chegar a 3 milhões de inscritos. Que, ó. Ó, ela tá um jato. Tá. Tá um jato porque agora, no canal dela, sai vídeo todo dia, uma hora da tarde, tá? Então, ativa o sininho pra você realmente não perder nenhum vídeo. E segue lá nas redes sociais. Segue. Que tá aqui na tela, né? E agora pode fazer. Agora vou fazer. Gente, desculpa se não ficar tão, né, bonito. Não, mas sabe o que você pode fazer? Você pode passar assim e passar o dedo. Eu vou passar. Ó, pera. Ó, você tá vendo, né? Vai ser tipo uma marca de batom, futom. Não, vai ser. Olha só, gente. Gente, tá ficando bom? Vitor, tá bem vermelho. Tá bom? Tá bom? Aham. Se tiver 60. É. Gente, pra ela tá com sangue pisado e tudo. Deixa eu ver? Juro. Deixa eu ver. Viu, Vitor? Olha, Carolina, quem entende desse negócio? Não. É, Carolina. Tem ideia. Vou até guardar o batom. É. Eu vou esconder esse batom. Bora lá então. E, né, explicar pro pessoal que a gente tá aqui antes da nossa conta chegar. Antes da nossa conta, né? Então a gente não entrou nem na sala. A gente combinou com esse ser humano. Vem cá aparecer pra falar que você que veio abrir pra gente. Cúmplice. Então ele tá sabendo. Ele veio aqui abrir pra gente. Cúmplice. E a Ana vai chegar pra gravar o vídeo. Sim. Que ela combinou. Sim. Mas esse aqui a gente combinou primeiro. Tome. É só o vídeo. Vambora. Vambora. Galera. A Ana acabou de chegar. Então eu fui lá abrir pra ela. Olha ali. Lil. A Ana Holder. A Ana só trabalhar com a manhã. Eu sei que saí em fazer de manhã. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eita chão. Hey Kelly. Chegou, né? Ah, ele falou O que é isso no seu pescoço? O que é isso aqui no seu pescoço? Isso aqui é batom Isso aqui é batom, João Bíblia O que é isso no seu pescoço? Não, não é roxo É roxo Não é batom O que é isso no seu pescoço, João Bíblia? Não, não é batom É batom, velho, não sou idiota não, é um batom Não, às vezes a tia João deu um beijo, né? Eu acho que foi, então De manhã, tipo, pra sair de casa Olha pra mim Por que tem batom no seu pescoço? Deve ter sido isso mesmo Amiga, calma, às vezes a mãe dele foi dar um beijo nele de tchau Não, amiga, não foi, velho, não foi Isso aqui é... Fala pra mim, fala comigo Eu tô falando Não, não tá falando, eu tô te perguntando Não, isso aqui não é nada Nossa Como que não é nada, João Bíblia? Você tá fazendo coisa... Não, não tô fazendo nada, não Tô perguntando pra você dar onde que é esse batom Com quem você tava? Eu tô falando, eu não tava com ninguém Eu tô falando, não sei de onde surgiu Você vai mentir pra mim Eu não tô mentindo Você vai mentir pra mim Eu não tô mentindo Vamos forçar lá Eu tô falando sério Eu não preciso Não, velho, não quero fazer o que tinha na frente de ninguém aqui Eu quero saber De onde você tirou esse batom Com quem você tava Tá me traindo, é isso, velho? Você tá traindo, velho? Eu ainda não tava com ninguém Mas olha, ele tava... Ele tava na casa dele É, velho, você acha que foi a mãe e eu nunca me somo de batom assim, não, velho? Sua mãe não usa batom assim, não? Onde você foi ontem, João? Ontem não, é agora isso aqui É agora! Será que ele teria que ter ido pra algum lugar e tava com a menina até agora? Não! Fala pra mim a verdade! Que lugar que eu ia agora? É essa hora da manhã? Eu não acredito que você fez isso comigo Você não sai ontem Não, tu vai chorar também, velho Calma, fica... Miga, eu acho que não é nada isso que você tá fazendo Não acredito que você fez isso comigo Miga, mas você nem sabe Não, não, miga, pelo amor de Deus, nada Você não sabe? Ei, isso aqui eu tô falando, é da minha mãe, não é de ninguém Tu liga da sua mãe agora e pergunta, eu quero saber se tava com ela agora Não, não precisa Eu quero saber Eu quero saber A minha mãe tá nem em casa Ah! Se sua mãe não tá em casa, eu vou procurar onde Ela saiu Ela saiu Tem problema, eu ligue pra ela Não, amiga, mentira Não, gente, eu vou ligar, eu quero saber, eu quero saber a verdade Liga Tá falando pra mim que você tava com a sua mãe Não tava? Eu tô falando Então, então, pronto, vou ligar pra ela Então, aí você vai ligar pra ela em govela no meio da situação Óbvio, óbvio, óbvio Eu vou passar de idiota, então Eu vou ser porn, então Vou ser porn, aí, se vocês querem que eu seja Você vai aparecer? Amiga, eu sou sua amiga, óbvio Mas e por isso mesmo, que eu sou sua amiga E você não vai ligar pra ela Liga você pra ela e fala Liga você pra ela e fala Vai ficar chato Eu acho que não precisa Gente, cês tão do lado dele, cês falam Não, eu acho que não precisa Porque eu... Vamos conversar? Eu quero conversar com você, por favor Eu quero conversar com você Eu quero conversar com você Ah só, cê pode conversar comigo? Eu acho que não precisa Eu acho que não precisa Ai, não precisa não, né, João Victor? Não precisa não Eu acho que não é mais Você tá mentindo pra mim até quando? Amiga, calma Não, cê não vai tirar Não, cê não vai tirar Eu quero conversar com você Eu quero conversar com você Eu tô mal sério NÃOView Amiga, não precisa disso, gente Tá bom, vai, vai embora Bom dia! Bom dia! Saudias na semana Bom dia! Abre a porta Que o batom é meu! Eu que fiz isso aí Com meu dedo Entendeu? Eu fiz Tupanejado, mas era pra você achar que era um chupão, aí você passou o dedo e nós dois Não, na verdade era pra cobrir um chupão Tô zoando! Tô zoando! Não! Essa parte eu não sabia Amiga! Não, aqui não para Ele não vai parar de gravar Não vai parar de gravar não Para ou não para? Não, não para! Ah não, não para não! Não para! Cadê meu batom que eu te dei? Cadê meu blanco? Ah, agora não tem! Eu dei o batom! É só pra te maquiar O que você tá achando que eu tô com com graça? Com os dedos? Ah! Ah! Esse batom é meu Velhinho de tudo Que eu peguei E olha como é que eu fiz Não, eu vou mostrar Fiz assim ó, amiga, presta atenção Olha lá amor Para! Chupa! É amor! Tem que provar pra ela que eu fiz mesmo Gente, olha aqui Fica feio Aí eu falei, quero oelinho de mancha É, falou! Aí é que eu faço isso pra... né? Entendi! Amiga, foi boa! Não sei mais o que falar Tá tudo bem Eles me fazem chegar assim no ápice Se ela sabe o que fala Você tem que falar Tô aliviada Óbvio que eu tô aliviada Tô aliviada E eu acho que você tinha que comentar aí no vídeo Ciumentar Para de ser do ciumenta Tô aliviada Tô aliviada Deixa eu me defender Eu quero ver Se fosse você Você ou você O que você faria? Não cairia o pescoço fora Eu nem conversaria Eu saia fio Eu chegaria e falaria Me dá aliança Não, só pra ver o negócio Eu sairia Ele fala assim Nossa gente, tem algo O que que tá acontecendo aqui? Nossa, eu juro por Deus Que eu tenho ainda Coração um acelerado Nossa família Tô aliviada Não, gente Eu fico nervosa Então, mas fala pro pessoal Meu namorado É um cara exímil Ele é bom não Você nunca me deu um motivo pra isso É um cara exímil Olha o meu negócio desse Gente Eu vou ficar como? Olha só uma coisa Eu achei que ia demorar um pouco a ver A primeira coisa que ela fez Na hora que ela chegou Foi passar a mão Ela fez assim ó É que eu fui cumprimentar pra você também Eu ia dar uma de bochecha Entendeu? Que gira Então tá gente Eu fui trollar no meu próprio canal Mas o vídeo que eu comprei De gravar com vocês Vai ser o vídeo O que nós vamos gravar agora Era só uma Bombeira Diferente Ai tem um bicho que Não tá né? Não tá então Ah! Ah! Que isso? Abelha Ah! Ah! É o João É o Victor Nossa! Mas deixa like no vídeo Porque aí eu posso fazer uma trollagem com eles E pode deixar que eu vou fazer uma trollagem muito boa Inclusive vocês podem deixar aqui nos comentários Ideias tá? Porque já... Eu tô cansada desse negócio tá? Todo mundo tá me trollando aqui daí Eu não trolo mais E vocês que trolamam O negócio é o seguinte A gente é amiga do William e do Juan Não Eu fui apenas um cumprir Ai você passa apenas um cumprir A gente vai conversar A gente vai conversar depois Eu não sei culpa de nada Pode deixar Pode deixar Mas é isso Deixa muito like aqui no vídeo Se inscreveu no canal Segue a gente lá no Insta E não se esqueça que aqui sai vídeo todos os dias a uma hora da tarde Uma hora da tarde Tá bom? Beijinho Amo vocês Tchau